A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? É claro que tem alegria, Padre! Maravilha! Rogério, uma também que é muito linda, aquela A Arca do Senhor é sinal de vitória Para os que esperam, para os que adoram Não haverá Jordão que me impedirá passar Nada pode impedir o que Deus tem para me dar A Arca do Senhor é sinal de vitória Para os que esperam, para os que adoram Não haverá muralhas que me impedirão de acreditar Pois no agir de Deus O inimigo cairá O inimigo cairá Maravilha! É segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem Começa o nosso nono cerco Jericó Nós já estamos trabalhando na estrutura Para deixar tudo bonito Tudo muito ajeitado, Rogério? É isso mesmo, Padre! A preparação para o nosso nono cerco de Jericó Está a todo vapor! Você quando chegar ali na Casa de Maria Vai dar uma olhadinha assim Vai falar assim Nossa! Cheguei em Jericó? É isso mesmo! Quando as pessoas chegarem na Casa de Maria Vão falar Nós está... Vai falar assim Nós está em Jericó? Aí nós vamos falar assim O quê? Jericó? Desbó? É isso aí, desbó Vai ser tremendo Minha equipe já está trabalhando, né? Para a gente poder viver esse momento Com muita força Para a gente poder viver esse momento Com muita bênção Vai ser tremendo Vai ser maravilhoso, tá bom? Então coloque aí na sua agenda Para a gente participar juntos Deste nono cerco de Jericó Rogério, por falar Antes de você anunciar tudo direitinho Vamos fazer essa oração Com poder e com vitória Vai lá, Rogério Faz para nós hoje Faço, faço sim, padre Vamos juntos neste momento Rezar então Pedindo a cura A libertação De todas as nossas gerações Na nossa árvore genealógica Rezemos juntos Oração de cura e libertação de gerações Pai querido, pai amado Venho pedir a cura e a libertação entre mim E todas as gerações da minha árvore genealógica Peço-vos perdão Pelas práticas de abortos, suicídios, homicídios, roubos, fraudes, adultérios, traições, abusos sexuais, pragas, maldições, palavras malditas, espírito de vingança, Espírito de confusão, envolvimento com os espíritos das trevas e invocação dos mortos Nos liberta, Senhor E nos cura, Jesus Com o teu sangue redentor Misericórdia pelas rixas, desavenças, inimizades, intrigas, vinganças, rancores, mágoas e desunião Peço-te a cura e a libertação da depressão Síndrome do pânico, ansiedade, insônia, medo exagerado, falta de amor, falta de compaixão, falta de confiança em ti, Jesus Obrigado, Jesus Louvado seja o teu santo nome Nós oramos, pedindo que o teu sangue venha sobre nós Nossos relacionamentos, quebrando qualquer trabalho e maldição que tenha sido feito por nossos ancestrais Derrama, Senhor, o teu sangue sobre nossas casas, nossos bens E que caia por terra todo o espírito devorador Que nos impede de prosperar e sermos felizes Eu coloco pregado na tua cruz todos os pecados Meus e dos meus ancestrais E te peço, nos lava, nos cura com o teu sangue redentor Que o manto de Maria e o escudo de São Miguel A companhia de São Rafael E a força e a mensagem de poder e vitória De São Gabriel Estejam sobre nós e nossas casas Nos protegendo e blindando de todo o mal Amém, aleluia, glórias a Deus Eita, coisa boa Eita, poder do alto Eita, poder do alto Vai ser lindo demais Não dá pra ficar de fora Não fique de fora Você já participou do Cerco Jericó? Que bom Nunca vem sentir o que é um Cerco Jericó E aí, Rogério Você já participou de vários, né? Olha, padre, graças a Deus Eu já participei de vários Se eu não perdi minhas contas Esse é o meu nono também, né? Desde que começamos a fazer aqui o Cerco de Jericó Na paróquia São Paulo Apóstolo Se eu não tô enganado Eu estive em todos, né? E, na verdade, assim Cada cerco é um melhor que o outro Porque a gente vai se aprofundando, né? Cada vez mais na nossa fé Então, maravilhoso Vamos participar, gente Vamos participar porque vale a pena Verdade, Rogério É um melhor que o outro, né? Porque a gente vai entendendo mais A gente vai se aprofundando Exatamente isso, né? Vai ficando mais claro as coisas É muito bom mesmo Mas agora sim, Rogério Vamos lá com a sua voz de locutor Fala do nosso Cerco Jericó Os padres que vão passar por aqui Como que vai acontecer Os horários Nono Cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo De 22 a 28 de maio Em dois horários Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Na Casa de Maria Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Do jeito de Deus Serão sete dias e sete noites Onde vamos rezar pela cura Da nossa árvore genealógica Presenças confirmadas Padre Gabriel Padre Ailton Padre Alexandre Padre Diogo Albuquerque Padre Fabrício Pregador Carlinhos Diácono Valdecir Marques E Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Muralhas Cairão Nono Cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo Esperamos por você e sua família Na Casa de Maria O Amococa 510 No Jardim das Laranjeiras Do jeito de Deus A muralha vem ao chão Do jeito de Deus Vou viver esta oração Do jeito de Deus Minhas guerras vencerei Não é na minha força Mas no poder do meu bem Maravilha! Lembrando que hoje tem um grupo de oração Tá bom? Participo do grupo de oração Amanhã, quarta-feira Tem o Terço dos Homens Na quinta-feira Tem a novena da Desatadora dos Nós Coração dos Três Arcanjos Onde nós vamos estar distribuindo pra você A arvorezinha da árvore genealógica Pra você já colocar o nome Da sua família Tá bom? Então força e coragem O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida dignei E vos abençoar Essa criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém.